Mr. Bean A Super Abóbora Ah, já sei Isso aqui tá pesado, eu duvido que tenha maior Ah, muito bom, muito bom Com licença, com licença, com licença Ah, muito bom, gostei de ver Isso é muito bom Vamos ver Vou escolher onde eu vou colocar É aqui Isso Mas, o que é isso? Olá Eu estou plantando as minhas sementinhas Boa sorte, amigo Vê isso? É meu Ah, não Isso já tá bom Vamos lá Setembro Ah, muito bom Pronto Boa noite Ok Ah Doi Vamos ver Mas não tem nada O que é que diz aqui? Mas que coisa Espera um minuto Já sei Certo Isso Um pouquinho pra cá Isso E aqui Pra lá E agora este pra cá Pronto Mas nada ainda Vamos ver Vamos lá Ah, vazio Agora Onde é? Aqui Ah Ah Isso É Vou levar uma dessas Obrigada Um, dois, três Junho Ah Ah Olha Pode rir à vontade Pronto Ah Lá vai Pai Pode deixar Chuyo Ah Isso aqui Legal Sim, vai filho, vai O que é que eu faço? Pai, olha Ele tá aprontando alguma Isso Tá Agora vamos ver pelo lado de cá Isso, ótimo Pai, faz alguma coisa Agosto, setembro Olha só, desse tamanho Vem, pra volta Setembro Olha isso, pai É, agora sim Vem, vai Tem muita água aqui, pai Nada, 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 vai Isso, filho Deixa pra lá Você tá bem, filho? Socorro, socorro Ai, me ajuda Isso não se faz Eu tô molhado Ai, pai Pronto, chegou Até que enfim Muito bem, filho Vamos Vamos lá Olha, fãel Aqui está a minha. Muito bem. Eu gostei muito. Mas que beleza. Vou tomar um galho. Tive uma ideia. Parra limpa. Parra limpa, pai. Primeiro você. Exato, né? Vamos ver a outra renorme também. O tamanho... não. Não pode. Não, não, não. Não. Espera. Não, não. Isso aí não é a dele, não. Não, não. Isso aqui que é. Ei, ei, ei. Aqui. Está tudo errado aí. Aqui. Vem cá. Olha aqui. Não, não, não. 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 Mas... Mas... Essa é minga. Há... Criado. Pobre gado. Vamos lá... Oi, que beleza! Tradução, Virginia Rodrigues. Direção, Renan Ribeiro e Márcia Coutinho. Com as vozes de Júlio Chaves, Márcia Coutinho, Carmen Sheila, Marco Ribeiro, Eduardo Borghetti, Ronaldo Júlio, Camila Andrade e Renan Ribeiro. Mr. Pink. Ladrão de Arte Oh, seus, eu não acredito. Ah, que que eu faço? Ah, já sei. Vamos ver. Ah, isso sim, vai dar certo. Ah, vou tirar uma foto disso. Excelente. Ah, muito bem. O que que ele está apontando? Ah. Oh. Assista melhor Digo uma coisa Isso é arte Vamos lá, vamos ver como é que sai Vou fazer uma selfie Um pouquinho mais O que houve? Que susto! Vamos ver o que houve Ah, deixa ver Vamos, meninas Ai, que legal Francamente Que susto! Vamos, meninas Vamos Opa, que beleza Oh, troca Anda, vamos Anda logo Ah, isso O quadro, o quadro, o quadro, o quadro Alô, alô O quadro, o quadro, o quadro O quadro, o quadro, o quadro Não, não Não, não O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?